E aí, Nickfans! Beleza? Sou aqui o Victor Hatiba, do Nickfans Brasil, pessoal. Hoje temos notícia do New York Knicks. O OJ, no Twitter, colocou a seguinte notícia, pessoal. Josh Hart, do New York Knicks, está finalizando uma extensão de contrato de US$ 81 milhões por quatro anos, disseram Aaron Mintz, Dave Spohn e Steve Hellman, da CAA Basketball, a ESPN. O acordo entrega a Hart um total de US$ 94 milhões até a temporada 2027 a 2028. Josh Hart, só relembrando, é um jogador importante da franquia do New York Knicks, já que na última temporada, junto com o Jalen Brunson, já que tiveram experiências em Vila Nova e tudo mais, se ajeitou bem no time, deu aquele sangue nos olhos para o time, aquela vontade a mais. É um jogador que até comento que, por mais que ele não seja tecnicamente perfeito, é um jogador que mostra, com a sua obsessão, como diria aquele filme da Netflix, a sua vontade que supera muita coisa e é um jogador raçudo e que agrada muito a mim e acredito que a maioria dos torcedores do New York Knicks. Gostei, sim, gostei, sim, dessa renovação, dessa extensão de contrato. E vamos ver o que mais que o New York Knicks pode fazer nesse meio tempo, essas decisões para o futuro. Essa decisão, eu concordo, eu acho que é justo pelo que ele entrega, pelo que eu acredito que ele vai entregar. E hoje está na seleção norte-americana. Tudo bem, a seleção norte-americana não é o Dream Team, mas ele foi lembrado, está lá com o Brunson, com o Michael Breeds também, que são um trio de Vila Nova e vai se juntar agora nessa temporada também com o Dante de Vincenzo, que chegou ao Knicks, que também foi companheiro de time dele do Brunson em Vila Nova. Enfim, essa é a notícia. Quero ver o que você acha. Comenta aqui, diz o que você pensa e também fala para mim aí quais são as suas expectativas aí com o New York Knicks para a próxima temporada. Beleza? Não esqueça de deixar o like, compartilhar esse vídeo aí com mais pessoas e ajuda o canal KnicksFansBrasil a continuar crescendo na internet. Beleza? Grande abraço, KnicksFans! E aí, pessoal? Este foi mais um vídeo aqui no canal KnicksFansBrasil. Espero que vocês tenham gostado, né? E como é de praxe, pessoal, você, você mesmo que está assistindo pela primeira vez o canal KnicksFansBrasil, não se esqueça de se inscrever, se inscreva aqui no canal KnicksFansBrasil. Não esqueça, né? Você que já é inscrito, de ativar o sininho para a notificação de novos vídeos. E também, sempre deixar o seu like, um comentário, compartilhar com os amigos, por que não? Para ajudar com que o canal KnicksFansBrasil chegue cada vez em mais e mais pessoas, pessoal. Beleza? Conto com a ajuda de vocês, KnicksFans! Um abraço! E aí, pessoal! Transcrição e Legendas Pedro Negri